Eu amo vocês de coração. Eu tenho hoje aqui as duas coisas mais importantes da minha vida. Minha família, minhas filhas que estão aqui, e vocês, que são a... O grande fato disso aqui tudo existir, torcedor São Paulino. Eu achava que vocês eram grandes antes de conhecer essa noite. Hoje vocês são os maiores. No Brasil não há igual.